Na ponta o Príncipe Galã, um corpo todo levantarem, Lavoro Persu avança sobre Ruth, vem tentar a segunda, sem sucesso, cruza uma faixa final, primeiro Príncipe Galã, segundo Ruth, depois Lavoro Persu, Zé Bala, Bala Mortal, Águia de Aço, Alba Lux, chegando agora Dom Peppers, anunciamos Príncipe Galã com Dauto Duarte, vamos aguardar.